Vivemos na era da informação. E nessa era da informação, ignorância é uma escolha. Não precisamos mais de um professor, médico, padre ou uma autoridade para ter acesso à informação. Isso faz parte do passado. Você, eu, todos nós, por causa da tecnologia, nós estamos redescobrindo o nosso poder, porque nós podemos aprender qualquer coisa e podemos criar o nosso próprio modelo de compreensão. Exemplo, há 50 anos atrás, se fosse ao médico e recebesse um diagnóstico de cirurgia ou tratamento, diria sim e agradeceria se corresse tudo bem. Hoje, não mais. Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente vai para casa, corre para casa, entra na internet e procura um tratamento alternativo. E foi isso que aconteceu comigo, não agora, há 30 anos atrás. Eu tive um problema na coluna, travei, estava numa viagem, parei lá em Sete Lagoas e no exame do médico, o médico já disse, deve ter alguma coisa na coluna. Quando você voltar para São Paulo, faça todos os exames. Ele deu injeção, remédio, voltei para São Paulo, fiz todos os exames e foi confirmado. Problema na coluna, precisa de uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica. Porém, naquela época eu conhecia outras alternativas e decidi fazer um trabalho corporal para reorganizar o corpo em torno de um eixo vertical. E isso me ajudou, eu melhorei, tanto que tem 30 anos que eu não tenho mais aquele problema. Ok? Então, teve o trabalho, teve o lado educacional e a mudança do estilo de vida. Por que que eu estou falando tudo isso para você? Porque condições agudas, a medicina é maravilhosa. Agora, com condições crônicas, é importante a mudança de um estilo de vida. É importante fazer escolhas melhores. É importante fazer novas escolhas. É importante gerenciar as suas energias, o seu estado emocional. E olha só que interessante com tudo isso. Existem três tipos de estresse. O estresse físico, o estresse químico e o estresse emocional. O estresse físico, trauma físico, acidente, queda, ferimento. Trauma químico, pesticida, poluição, que mais? Vírus, bactérias, ressaca depois de um final de semana, muito bom. E tem o estresse emocional, que está ligado ao gerenciamento das emoções em relação ao estresse financeiro, ao gerenciamento de cuidar de um filho sozinho. Do trânsito, lidar com o trânsito. E se existem três tipos de estresse, é que existem três coisas que reequilibram todo o organismo. Então, na minha área de educação física, se a gente ensinar as pessoas a se tornarem mais saudáveis fisicamente, fazendo yoga, exercício, manipulação miofacial, rolfing, meditar, enfim. No químico, se a pessoa prestar atenção ao que ela coloca para dentro da boca, se ela fizer melhores escolhas, ela vai ter um reequilíbrio químico que vai afetar também o físico. Porém, todos nós caímos exatamente no estresse psicológico emocional. Tanto é que 70% a 90% de entradas no hospital é referente ao estresse emocional psicológico. Por que é que eu estou dizendo isso? Que, veja só, pensa comigo, a emoção é o produto final de uma experiência do passado. E você se lembra da experiência do passado porque você se lembra de como você sentiu. Essas emoções criam a memória de longo prazo e liberam uma química para o corpo e o corpo muda. Isso quer dizer que se você estiver num tratamento, porém tendo as mesmas emoções do passado, isso quer dizer que o seu corpo que está recebendo esse químico está no passado e a doença vai voltar. Isso é super importante. O que eu quero que você entenda? Que é importante saber, aprender a pensar, a observar como pensa e mudar isso. A observar como age e se comporta e mudar isso. Ao observar e reparar como se sente em termos de emoções e sentimentos e mudar isso. Então, o que eu quero que você compreenda é que seu corpo, sua mente, suas energias devem ouvir você. Elas devem receber suas instruções. Se seu corpo, sua mente, suas energias receberem suas ordens, naturalmente você se manterá mais amável, simpático, cooperativo, assensível, caloroso, atencioso. Então, se você mantiver constantemente suas energias em um estado agradável, se você mantiver continuamente suas energias agradáveis, a sua vida florescerá para um nível muito alto de equilíbrio, conexão e cura. Escreve aqui nos comentários, sim, se fez sentido para você. E bora lá viver a vida em sintonia com você.